Tem um pipa ali, certo, meus parceiros? Querendo vir lançar com nós e o procedimento vai ser como, Luan? Não, vai cortar. E aí, coiote, dos bons. E aí? Vai dar problema? Vai. Então vamos fazer completo, rapaziada. Pode vir, Pipinho. Vem no carro-chefe. Se nós tomarmos ela é porque a Xilena tá ruim. Tá quebrando muito fácil. O meu foi de trincação. A Xilena tá quebrando, rapaziada. Você vai pegar a bala em casa ou não quebra? Pegou. E aí, Luan, será que não vai cortar? Olha como que eu tô aqui, rapaziada. Bolsa foi desquebrada. Descarrega mais, parça. Olha o Lucas. Olha o Lucas indo lá com a carretilha ali. Vem, Pipinha, vem. Vai, quero ver relo, quero ver relo, rapaziada. Se iniciando mais um vídeo, certo, meus parceiros? Tirando o relinho com os moleque aqui no morrão. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Tá um solzinho legal hoje. O céu tá azulzinho, ó. Sem uma nuvem, de jeito que é bom pra empinar. Tem só um Pipinha no alto, né? Você tava aqui pra cortar ele. Pode vir, Pipa, que a gente vai representar. Não dá pra puxar. Já vai buscar. Já vai buscar. Será que o Pétis vai representar, rapaziada? Pega o chinelo. É, ele tá vindo, ele vai cortar na mão. Ele vai cortar na mão. Deixa ele, né? Ele vai buscar. Ele vai cortar na mão. Dá o tempo. Nossa. Aí, apara, apara. Apara pra ele, Luan. Rápido. Apara pra ele, Luan. Puxa. Desceu tudo, Boi. Não dá. Fica velho, mano. Ai! Fica no desbica. Credo. Eu nem puxei, né, rapaziada? Rapaziada, só passou no Pipinha. Ah, ele já tá velha praquinha. Escalinha tá cheia de... Tá toda podre. Não foi. Não foi. Fazer o que, né, rapaziada? Ela desceu, viado. Se não for pra fazer completo, né, nem faz, mano. Fica pra lá, rapaziada. Ela desceu nessa sentida aqui na bananeira. O Pipa caiu ali, ó. O Pipa deve ter caído ali nas árvores. Eu acho que é o lá. Monhado. Olha o irmão da Fiat lá. Tá na casa, o careca desceu. E aí, Preta? Fez completo? Marcha. Enrola, viado. Marcha, meus parceiros. Ó, tá subindo o outro. Enrola aí um pouco, Luan. Você viu, né? Na criança, você tá morrendo com o cara puxando. Você viu como é que corta, né? Aprendi, aprendi. Fiz completo. Ele tá velho, esse peixão, rapaziada. Com a mão. Com a mão. O cara foi suspendendo o calão. E ele não puxou junto. Ele deixou o cara suspendendo. Deixa eu ler a morte. Bate pra trás. Ó, tá subindo mais outro ali, ó. Vou puxar, velho. Ó lá. Fazer completo. Faz completo, Preta. Pede o lão, tá empilhando. Vamos ver se ele vai cortar de novo. Acho que eu que errei no estirante dele, parça. Tá penso, tá penso. Não é que tá penso, é que o cara fez errado também. Você viu que tá faltando um pedaço da folha? Aí, o peixão tá no alto ali, hein? Será que ele vai mudar a busca? Não, mas isso aí não tem nada a ver. O quê? É o negócio do peixinho, meu irmão. Não, mas calma aí. Ele tá sem um teco da folha. O lado tem mais folha, o outro lado tem menos. Um lado tá pesado, tem outro lado também. É, então. Nossa, mas ele fica assim, ele fica assim, ó. Em vez de ficar assim, normal, ele fica assim, ó. Por quê? Não sei. Oxi. Porque ele é louco. Quero ver então, hein, Marcha. Vamos esperar o peixão mandar a busca pra nós cortarem esse pato também. O peixão já tá vindo. Se ele corta de ir na mão, você faz a mesma coisa. Faz completo. Ó, não, porque o cara, ele pode continuar puxando. Se você deixar a sua moscada, ele sai morto. Vai, deixa ele vir. É choca, parça. Acho que ele não vai vir. Rapaziada, o pé descorta os caras aqui da minha quebrada com o braço só. Aí os caras ficam bravos, né, Lô? Ficam bravos. E o que ainda quer esquerdo, né? Isso que é braço e esquerdo, não é nem o direito que é o melhor pra empinar. A água esquerda ainda. Dá de pegar a sua meta. Nossa, mas eu peço, corta e apara. Salve. Vem, peixão, vem pra nós fatiar o seu logo. Aí, tá na... Aí! Apara a lua. Não dá. Não dá, eu tô embora. Não, aquele ali já era. Ai, que larga! Já foi dois. Tá com o moleque, moleque. Ele tá com a chilena brava até... Só encostou. Credo, rapaziada. Mano, eu tô falando pra vocês que não dá graça. Não dá graça. Fala aí. Ó, tá subindo. Só bateu. Calma aí, cuidado aí, parça, pra não tropeçar. Rapaziada, dá uma olhada nesses pipa ali que tá subindo. Mano, os caras, não aguenta. Que nóis, é só tapa, rapaziada. Dá uma bolsinha aqui, ó, do carro-chefe. Ó, tá subindo uns pipa ali embaixo. Calma aí, deixa eu dar uns luzinhos lá pra vocês dar uma olhada. Brincou com os caras, você brinca, você faz brincando. Ah, tá subindo uns ali, os caras tirou, rapaziada. Não tirou não, ela tá subindo. É pipão, é pipão, é pipão. Olha o tamanho do pipão. Ó, não dá pra nós cortar, hein. Não dá graça, rapaziada. Foi dois, com o braço só. Tá louco. Não dá, rapaziada. Passa por reto. Os caras fracos. Já disse, é muito like. Esse vídeo merece muito like. O Fiat fez brincando. É. Largadinha. Largadinha. Não dá graça, tropa. Tô te falando. O Fiat triste. Rapaziada, a linha do Petrisson quebrou, mano. Não, já arranca essa linha tudo amarela. Tira aí, pega aí. Vai, puxa aí, mano. Do nada o peixão estourou ali, rapaziada. Olha o pipão aqui em cima. Nossa, mano, que merda. Olha o pipão aqui, tá chave, hein. Da hora, da hora. Ó. Olha, viado. Viu? Viu? O peixão tá chave, né, rapaziada? Pipa, né? Linha do Petrisson. Estourou, aí eles resolveram dar a linha pro Richard. Olha o tanto de gana mudança. Estourei, vi. Lá com o chileno, ó. Dá uma iada na mão. Sabe qual trinca que foi? Foi das laças. Não foi, não? Ele cortou dois ainda com essa linha. Fez completo. Na hora que eu fiz isso aqui com o meu pipa, ó. Engraxou até lá, que ela vai abrir lá. E tuf. Quebrou. E o Pipinha? Vocês não pegaram, não? Que era o meu. Foi embora. Estava rápido. Foi pra trás daquela árvore lá. É. Já era. Caralho. Marcha. Sim, foi triste. Mas cortou dois, pelo menos, né? Cortou eu duas vezes. Marcha não quer? Marcha não quer. É, tropa. O fim foi triste. O Petrisson deu a linha dele pro Richard, que tá podre. A linha tá meio fraca, tá ligado, tropa? Uma boquita. Mas, Marcha, certo, meus parceiros? O Petrisson cortou dois ainda. Fez completo o trampo. O que o cara fez? Ele tá ligado, meu parceiro. Tamo junto. Ele amarrou. Se quiser deixar bastante like nesse vídeo, certo, rapaziada? Se inscreve no canal pra gente chegar logo em meio milhão. Vamos fazer uma festa de meio milhão, mil grau. Não é não, Fiode? Esquece. Vai fazer logo no shopping. Uma de verdade, firmeza? Vai fazer logo no shopping. Vai fazer no telhado, no telhado do shopping. Vai fazer uma da hora aí. Eu vou convidar um de vocês aí pra colar. Então, Paulo, isso aconteceu. Vocês têm que se inscrever bastante aqui no canal pra gente chegar logo nessa marca que é muito importante. Firmeza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar o Instagram dos moleques na descrição. Meu Instagram também. Quem quiser ir lá ver nosso Instagram, puxar uma fotinha, vai lá que eu vou seguir de volta. Só pra falar que eu vou por esse vídeo. Firmeza? Até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Tô com a bolsinha do Pets. Menina Araná tá na casa. O agulho tá sério. Vocês sabem, nenhum procedimento, meus parceiros. Marcha.